Tá ficando treta, pareceu uma cachaça O nome de Tampa Treta Do jeito que bebe ela Sai andando meio candenta Com o espaço de um tempo Ele não ficar atento Vai parar lá na Sageta Tome cuidado Na Tampa Treta Senão você vai parar lá na Sageta Tome cuidado Na Tampa Treta Senão você vai parar lá na Sageta Eu bebi duas cachaça E fiquei meio zambeta Eu tomei um tropeção Vai dentro da valeta Seu bato, seu bato E até fazer careca Isso é o resultado Da favor da Tampa Treta Tome cuidado Na Tampa Treta Senão você vai parar lá na Sageta Tome cuidado Na Tampa Treta Senão você vai parar lá na Sageta Esse verso que escrevi Saiu da minha cabeça Eu vou te dar uma dica Espero que me obedeça Você bebe duas picas Sobe na sua cabeça Só tem que ficar atento Com a vaca Mas eu vou te dar uma dica Não vou te dar uma dica Tome cuidado O que eu vou te dar uma dica Tome cuidado Aqui no leste de Minas, coisa tá ficando preta Pareceu a cachaça, o nome de tampa preta Do jeito que bebe ela, sai andando em cameta Com o espaço de um tempo, se ele não ficar atento Vai parar lá na caleta Tome cuidado, já canta preta Senão você vai parar lá na caleta Tome cuidado, já canta preta Senão você vai parar lá na caleta Ô, vai, galera! Ei!